A Olhar o Arco-Íris Tem o brilho do olhar Em cada verso que eu canto Posso demonstrar o meu amor Meu amor por Ti, meu Cristo E a alegria de falar Pois pra isso me criaste Pra testemunhar Eu amo o mundo, vou falar Desse amor que vem em Ti Não posso mais ficar calado Pois há muito pra mostrar Do monte lá na cruz Foi pra nos livrar do mal E não vou mais calar Quero Te testemunhar Caminhando pelo vale Não deixaste tua cruz Apesar do sofrimento Cobriste com Teu plano de amor Nos cobriste com Teu sangue E livraste-nos assim Ressurgiste entre os mortos E hoje é Senhor E hoje é Senhor Eu amo o mundo, vou falar Desse amor que vem em Ti Esse amor que vem em Ti Não posso mais ficar calado Pois há muito pra mostrar Do monte lá na cruz Do monte lá na cruz Foi pra nos livrar do mal E não vou mais calar Quero Te testemunhar Quero Te destemunhar Quero Te testemunhar De lhe ter lumínio Eu dico em Ti Quero Teistemunhar Que IVA NUTA GRANDE DE AMOR Eu vou cantar Quero Te testemunhar Delooking você que eu venho Comer você creme em povo Eu fico feliz Quero Te testemunhar Quero Te teach块 No texto vira é teta e não muaça Quero Teuro Te 증unhar Encontrar Toda esta paz que Cristo da Quero Te Knight De lhe ter tumenhar Sei que só Ele servirá E como o mundo vou falar Desse amor que vem de Ti Não posso mais ficar calado Com o lado não vou pra mostrar Teu morte lá na cruz Foi pra nos livrar do mal E não vou mais calar Quero te testemunhar E como o mundo vou falar Desse amor que vem de Ti Não posso mais ficar calado Com o lado não vou pra mostrar Teu morte lá na cruz Foi pra nos livrar do mal E não vou mais calar Quero te testemunhar E como o mundo vou falar Desse amor que vem de Ti Não posso mais ficar calado Com o lado não vou pra mostrar E como o dia do ar na cruz Foi pra nos livrar do mal E não vou mais calar Quero te testemunhar E como o mundo vou falar Desse amor que vem de Ti Não posso mais ficar calado Pois é muito pra mostrar E como o dia do ar na cruz Obrigado.